Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre The Rooms, mais conhecida pelos jogadores como Amil, o jogo Doors. Depois desse vídeo, você vai conseguir passar sem muita dificuldade nesse desafio. Então fica aí, que esse é o guia de como passar das mil portas. Oi, eu sou o Felipe e todo mundo sabe que a Amil é muito difícil. No momento de gravação deste vídeo, 0,05% dos jogadores conseguiram a conquista. 162 mil pessoas, de um total de 322 milhões. Mas não se apavore, porque veremos todos os macetes e dicas de como passar. Para chegar em The Rooms, você precisa chegar na porta 60 do jogo normal. Eu recomendo fortemente que você compre a lanterna e obrigatoriamente o lockpick. É sério, compre esses dois, senão fica praticamente impossível. O que você tem que fazer é lutear as gavetas para conseguir dinheiro suficiente para comprar na loja do Jeff, a chave da caveira. Ela é essencial para conseguirmos entrar na dimensão The Rooms. Dito isso, vamos pular essa parte. Chegando na porta 60, atrás desse armário, você pode encontrar uma passagem secreta. Mas calma, calma. Ainda falta uma coisa. Avance uma porta e ache a alavanca na sala escura. Assim que você encontrá-la, retorne para a sala da passagem secreta e entre nela. Passando por esses corredores, você chega nesse quadro. Muito bonito, por sinal. Chegando aqui, use seus dois lockpicks e a chave da caveira. E é aqui que tudo começa. Mecânicas básicas. Depois do jogo carregar, você começará aqui e compra essa lanterna verde. Ela é muito importante. Basicamente, você reabastece ela clicando na tela, o que a torna infinita. Porém, a luz dela é bem fraca, então primeiramente use a lanterna branca. Vamos chamá-la assim. Quando a bateria dela acabar, use a lanterna verde. Conforme você passa das portas, o jogo fica cada vez mais escuro. Então não gaste sua bateria com salas iluminadas. Para alguns monstros, você vai precisar entrar nesses armários. Decore as posições deles enquanto ainda não aparecem monstros. Combine com os outros jogadores, se houverem, em qual armário cada um vai entrar. Caso contrário, vocês podem acabar tentando entrar no mesmo armário e morrer. Recomendo que você jogue em três pessoas. Porque se algum de vocês morrer, o outro ainda consegue passar. E é o número ideal para não causar confusão com mais pessoas. O primeiro monstro que aparece nessa dimensão é o A60. A60 é uma entidade que pode ser gerada em qualquer sala. Porém, aparece com mais frequência a partir da porta 60 para frente. Assim como seu nome diz. Ele funciona de forma parecida com o Rush. Que vem correndo pelas salas anteriores e matando qualquer um que não esteja dentro dos armários. O A60 obedece as mesmas regras do Rush. Aparecendo quando a porta for aberta. Qualquer sala recém aberta que causou o surgimento dele. Terá armários suficientes. Ou muito raramente não. Para todos os jogadores vivos. Você deve prestar muita atenção ao som. Pois as luzes não piscam. E a única forma de saber que ele está vindo é pelo seu som. Vejam e ouçam o som que ele faz. O A60 só passa uma vez. Quando seu som acabar, pode sair do armário. O segundo monstro é o A90. Ele vai ser o pior de todos. O que mais vai te dar dor de cabeça. Ele pode aparecer em qualquer momento. Então se você estiver se movendo ou mexendo a câmera. Ou até mesmo clicando na tela. Fique muito atento. Porque se aparecer na sua tela uma mão com luz vermelha. Você deve parar. Repetindo então. Se você estiver no celular. Solte os dedos na sua tela. E se estiver no computador. Não mexa nem o teclado nem o mouse. Se você tomar dano dele. Você não morre instantaneamente. Mas você fica com muito pouca vida. Dois danos dele. E você já era. Quando você estiver parado. Não se preocupe com ele. Só vai te dar dano. Se você se mexer. Enquanto entrar na tela. Ele vai te atacar. Se você entrar no armário. Enquanto estiver na sua tela. Ou até. Mexer a câmera. Dentro do armário. O terceiro monstro. É o A-120. Ele é parecido com um angústia. Quando o seu som tocar. Entre no armário. E fique nele. Ele pode voltar depois de ter sumido. Então. Quando o seu som parar de tocar. Conte até oito segundos. Se ficar em silêncio. Já é seguro sair. E avançar para a próxima sala. Quando eu joguei. Ele só. Foi e voltou. Duas vezes. Mas fique contando até oito. Mesmo depois disso. Porque pode ser que ele passe. Uma terceira vez. Também existe o glitch. Nessa dimensão. Se você ficar para trás. E os outros jogadores. Continuarem avançando. Você vai tomar dano. A primeira das observações. Que eu vou fazer agora. É. Se sua internet. Não estiver muito boa. Não jogue. Pois para chegar na porta mil. Demora cerca de três horas. E se sua internet vacilar. Por um segundo que seja. Você pode cair no jogo. Ou morrer. Para o A-90. Segunda coisa. Sempre que o A-60. Ou o A-120. Estiverem vindo. Antes de entrar no armário. Dê uma mini paradinha. Antes de entrar. Porque o A-90. Pode aparecer. Bem na hora de entrar no armário. E assim que entrar. Largue tudo. Para não receber dano. Antes de sair do armário. Também preste atenção. Para não morrer à toa. Terceira coisa. Quando as salas estiverem escuras. Use preferencialmente. A lanterna branca. Pois ela ilumina muito melhor. E não corre o risco. Que a lanterna verde corre. De quando clicar. Para reabastecer ela. Clicar e tomar dano. Do A-90. Pegue as baterias. Que aparecem nas salas. Para continuar usando. Lanterna branca. Quarta coisa. Se você quiser. Fazer uma pausinha rápida. Fique parado. Dentro do armário. Assim como os outros jogadores. Para não ter chance de morrer. Antes de jogar. Ou enquanto estiver jogando. Pense se vale a pena. Continuar avançando. Para a porta A-1000. Se você ainda não pegou. A conquista. Back on track. Recomendo que você. Primeiro saia na porta de saída. E pegue a conquista. Que só 0,2% das pessoas pegaram. Do que tentar o mais difícil primeiro. Essas portas de saída. Aparecem repetidas vezes. A partir da porta A-200. Até o final do jogo. Para pegar a conquista mais fácil. Basta sair por ela. Quando ela aparecer. Assim que chegar. Pegue o tablet. Que aparece no chão. E sai pela porta a frente. Atenção. Porque o A-90. Pode aparecer até mesmo. Nessa sala. Após isso. Você será teleportado. Para o jogo normal novamente. Tente salvar o tablet. Nesse lugar da porta. Sem. Para ficar com ele. Salvo para sempre. Então. Esse foi o guia. De como passar. Da A-1000. Se você gostou do vídeo. Ou eu te ajudei. Não esqueça. De deixar o like. No vídeo. E inscrever-se no meu canal. Para futuros vídeos. Para quem é inscrito no meu canal. Eu parei de gravar vídeos. Por causa da escola. Mas vou tentar voltar. Com o meu canal. Então fiquem ligados. Muito obrigado. Por sua atenção. Que Deus te abençoe. E até a próxima.